Música Um coquetel para empresários do setor de bares e restaurantes numa das principais casas de eventos da capital. Foi com essa responsabilidade em mãos que a maioria dos alunos dessas turmas dos cursos técnicos em gastronomia, panificação e confeitaria e eventos estreou no mercado de trabalho. A atividade é fruto de uma parceria entre o IFSC e a Abrazel. Para nós é muito importante, porque a gente leva a mão de obra, que é qualificada, que nós temos no Instituto, e ao mesmo tempo a gente consegue também trabalhar num ambiente que é a realidade. Isso que é o mais importante para o aluno, né? E também um evento de grande magnitude como esse. O menu foi preparado pelos professores e os insumos fornecidos pela Abrazel. Os alunos iniciaram os preparos ainda nos laboratórios do IFSC e finalizaram durante o evento. Uma entrada e três pratos para 200 pessoas. Nós somos acostumados a trabalhar nas nossas aulas de habilidades com poucos insumos, né? Quantidades pequenas. Então agora é a realidade da cozinha no mercado, dentro, servindo pessoas reais, né? Só de volume de proteína tem mais de 60 quilos de proteína. Nós somos acostumados dentro da nossa realidade de aula a trabalhar com 1,5 quilos, 2 quilos, dependendo da proteína. Então quando a gente fala 60 quilos, os alunos ficam até espantados, né? Então para o aluno ter essa percepção entre analisar a escola e o mercado de trabalho com o professor junto é bem didático e ao mesmo tempo vai enriquecer muito na carreira profissional, né? A gente espera que através desse evento a gente consiga manter essa parceria e executar outras também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho